Salve, salveu pessoal que tá assistindo o canal do LionBR aí, mano, já vai deixando aquele likezão aí, aqueles que inscreva-se, é nóis meus lindos, um beijo pra vocês aí, mano, LionBR, melhor canal de clipes. Pelo amor de Deus, você não sabe onde você tá se metendo, vai com calma, vai devagar, aproveita a vida, deixa pra ser infeliz depois. E olha que eu só tenho 18 aninhos, viu? Ave Maria, não sabe nem o que é viver, já quer ir pra desgraça logo, pelo amor de Deus. Não, cê tá tirando. Senhor, faça esses dois casarem logo. Mano, cê não, cê tá te brincando. Ué, amém. 2.300 pessoas, mano, não, mentira, mentira, mentira. A Eliana tá aqui, mano. Caralho, velho, valeu demais, Paulinho, valeu, mano, todo mundo que tá fortalecendo aí, mano, obrigado demais, cê são muito bravos, velho, valeu, 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 Paulinho, muito bravo, velho. Valeu, família, tamo junto. Pra tu ver como que eu não assisto TV. Siga meu conselho, então, pelo amor de Deus, não desgraça sua vida agora, vai viver um pouquinho, depois tu casa com a Simba, cê já viu que ela não é uma boa pessoa, já largou duas vezes, se fosse uma...